Fala pessoal, resolvi fazer esse vídeo porque acabei de assistir um vídeo do Ariel Coelho, que é um professor de canto sensacional, que desde que ele começou a lançar as coisas aqui na internet, eu acompanho, é um cara que fala sobre drives, fala sobre canto popular, fala sobre rock'n'roll, heavy metal, e sabe muito bem do que está falando, tem embasamento pra isso, e é um cara que canta pra valer, que mostra o que está fazendo, então por isso eu tiro o chapéu, não só porque sabe ensinar, mas porque também canta pra valer. Então, esse vídeo na verdade é uma resposta ao vídeo do Ariel, no qual ele usa a música Can't Stab Lavenue, do Van Halen, como exemplo de uma típica questão, uma típica problemática dos cantores, que é conseguir subir para o agudo sem quebrar a voz, sem fazer uma quebra que não é intencional, uma quebra que acontece, porque a gente não sabe fazer de outra maneira, simplesmente acontece. E vou mostrar pra vocês como eu consigo fazer com que essa quebra se atenue, até que o momento, depois de bastante estudo, depois de bastante treino, você consiga que você não tenha mais esse break, essa voz que tem uma característica e que de repente ela muda totalmente de característica, ficando infantilizada, ficando fraca, ficando soprosa, ficando de uma maneira que a gente não quer cantar. Enfim, se você gostar da dica, se inscreva no meu canal, meu nome é Daniel Lotoy, sou professor de campo e técnica vocal e ative os sininhos das notificações pra ficar vendo os meus próximos vídeos e meus próximos conteúdos também. Então, vamos lá. O Ariel, ele fala de uma coisa muito, muito importante, que é quando a gente está subindo para o mais agudo, a gente tende a colocar força demais nos músculos errados e força de menos nos músculos certos e ter pouca coordenação entre os músculos que a gente deve ter pra conseguir fazer determinadas passagens, não só na região mais aguda, mas também em outras regiões da sua voz. Então, o que acontece na maior parte das pessoas que estão começando a treinar canto, inclusive das pessoas que já cantam e às vezes são grandes cantores, às vezes têm grandes carreiras, às vezes são artistas sensacionais e nem precisariam disso tecnicamente, porque a arte está muito além de técnica, mas muitos cantores se deparam com isso sim, que é uma dificuldade de você conseguir subir para o mais agudo sem fazer a voz mista. Então, você não consegue deixar uma voz homogênea, você desconecta. Exemplo disso. Eu estou subindo. Então, eu quebro a minha voz bruscamente para um registro bem fraquinho, que eu falo assim com cachofinho. E esse registro não é um registro que vai conseguir ser utilizado em todas as estéticas, né? Dependendo da estética que você quiser, você quer mais firmeza, você quer mais tonos, você quer fazer um som mais mau. E esse som de falsete não é um som mau, é um som bonzinho. Enfim, brincadeiras à parte, o som do falsete, o som desse som mais levinho, com uma quebra intencional, não é algo que deve ser descartado. Se você gosta desse som, você tem exemplos milhares na música popular, grandes cantores que utilizam o som com quebra. Mas o ponto aqui não é se é bom ou se é ruim, é aprender a fazer os dois, aprender a fazer o som com quebra e aprender a fazer o som que não quebra, que se conecta. Então, o Ariel usa como exemplo a música Can't Stop Loving You. E ele usa aquele trechinho aqui, ó. Essa voz que fica mais fraca, mais leve na palavra Hold You and Say, na frase Hold You and Say. I wanna hold you and say. E a gente não consegue fazer. Ou a gente grita I wanna hold you. Ou a gente quebra diretamente pro falsete. O que eu vou ensinar pra vocês? Que antes de mais nada, é necessário que a gente aprenda, sim, a fazer a voz mais leve de falsete. É preciso que a gente consiga passear por essa musculatura. I wanna hold you, I wanna hold you and say. Tell me it won't go, it won't go. I had to hear you say, hear me say. I can't stop loving you. Então vale bastante a pena que vocês, inicialmente, se você já tem isso, tudo bem. Mas se você ainda não tem, comece a estimular, sim, essa voz. Essa voz mais leve aqui, essa voz precisa ser estimulada. Se esse músculo não é estimulado, você não vai conseguir fazer a voz mista de maneira nenhuma. Então, primeiro passo, tenha um falsete bacana. Trabalhe, treine o seu falsete. Ou falsete, ou iodo, ou voz de cabeça leve, seja como for. É esse som que a gente tá falando aqui. Esse som que quebra, mas é mais levinho. E tem essa vibração mais aqui em cima. Dois, ponto dois. Quando você conseguir ter um domínio melhor, quando você conseguir sentir que você tá brincando legal com essa voz de cabeça, que você tá conseguindo fazer essa voz mais leve, sem fazer força, aí você vai começar a pensar num conceito sensacional, que foi o que mudou a minha vida como professor e como cantor, que é das vogais associadas. O som que deve ser colocado em todo o campo do que você for cantar, em tudo que você for cantar, seja em qual idioma for, você deve pensar que o molde da sua boca, o tipo de boca que você usa pra cantar, é um tipo mais horizontal. Ou seja, as vogais associadas às vogais que você canta, devem ser sempre vogais abertas. Na prática, o que significa isso? Se eu canto ã, eu não penso em ã, eu penso em ã. Então, o meu ã vira um ã com boca de A. Que é muito diferente de... Percebe a diferença de colocação de um pra outro? Esse som tá pra cá, tá do lábio superior pra cima, no cinturão superior de brilho, que eu falo em outros vídeos, que é o lugar onde a gente deve colocar na sua voz o tempo inteiro, pra cima e nunca pra baixo. E esse som de ã, como vogal associada predominante, ele traz pra garganta. É o som mais duro, mais pesado, mais tenso, é o cinturão inferior de brilho, a gente não quer ele. Então, eu vou pensar misturando esse primeiro conceito, que foi o conceito de domínio do falsete, de começar a brincar com o falsete, junto com as vogais associadas. Ou seja, eu vou brincar quando eu estiver cantando a música. I wanna roll, I wanna roll. Eu não faço roll, eu faço roll, uma boca de roll. I wanna hold you. I wanna hold you and say. I wanna hold you and say. E nunca. I wanna hold you, hold you. Porque esse... Vai me tirar do lugar de onde eu vinha antes e vai me trazer pra um som mais pra baixo, que eu não quero fazer. Não que não exista o som redondo, não que não exista o som vertical, não que não exista a cobertura, e não que tudo que você faz que seja redondo seja errado. Mas eu tô explicando pra vocês a maneira com a qual eu aprendi e passo aos meus alunos pra que vocês se conectem com a voz mista. Existem várias outras formas, mas essa é a forma que eu tenho como... A que mais funcionou pra mim. Eu já tento diversas e diversas vezes cantar com esse som mais redondo, e eu nunca consegui deixar com que esse som ficasse agradável ao que eu gosto. como gosto mesmo, como esteticamente. Então, seguindo. Primeiro passo, fui lá, falsete. Segundo passo, fui lá, vogais associadas. Pensei que tudo que eu faço de ã e de ã eu vou transformar num ã, num ã. Ah, mas aí você vai descaracterizar o seu canto, vai descaracterizar as palavras. Talvez sim no começo, pra você começar a sentir qual é o molde correto. Mas depois você pode fazer o que eu disse que é. Você continua fazendo aquele mesmo som, mas você imagina, você molda a sua voz como se ela estivesse fazendo uma vogal com acento agudo. Ou seja, A, O e E ao invés de ã, O e E. Mais Nordeste do que Moquense, meu. Muito menos aqui e mais aqui, mais aqui pro alto. Essa voz me traz pra um lugar mais alto. Então, voltando ao Van Helle, terceiro passo. Depois que eu já fiz tudo isso, que eu já tive uma voz de cabeça mais fortalecida, já brinquei bastante com isso, já entendi o conceito das vogais associadas. Aí, por último, eu vou tentar trazer isso pra música. Nessa frase, eu começo. I wanna! I wanna! I wanna! E cria o conforto no que vem antes, porque não adianta nada eu pensar que a nota mais aguda I'll hold you! É o problema, sendo que, na verdade, o problema é o que vem antes. Eu já estava tensionando, eu já estava cantando com força demais. I wanna! I wanna! Olha o som do ã, do moquense, do ã. Esse que eu não quero. Eu quero E agora eu tiro um pouco desse ã e coloco um pouquinho mais de ã. I wanna hold you! I wanna hold you! E aos pouquinhos, eu vou conseguindo dominar isso melhor e fazer com que esse timbre fique menos gralhoso, menos esganiçado, menos esquisito, menos nasal, menos máscara, a não ser que eu queira esse som também, que é uma opção estética que eu posso ter. Mas se eu não quiser, eu vou aos poucos domando ele. I wanna hold you! Não! I wanna hold you, sim! I wanna hold you! I wanna hold you! I wanna hold you! E se eu quiser mais pressão, eu penso em manter as costelas abertas, fazer um contrapoio, que também falo nos meus outros vídeos, nessa nota mais aguda, segurando as costelas pra fora, eu aperto a barriga, aperto baixo o ventre, dando mais potência. abrindo as costelas. I wanna hold you and say! We're in the front and all the way! Tell me you won't go! I won't go! Have to hear me say!